Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrando Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrando Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu perdendo É sentimento Como pude ter suportado tanto tempo Provando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação É sentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô contra e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu perdendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu perdendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que viveu bebendo O ressentimento Como pude ter suportado tanto tempo Torrando todo dia sua ingratidão Com medo das suas ameaças de separação O ressentimento Você brincando e eu pensando em casamento Agora tô com outro e você tá sabendo Tá louca, desorientada, querendo tomar veneno Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Aô, ressentimento Amém.